Olá, meu nome é Onipidei e hoje nós vamos falar a respeito de uma chama entre ações. Numa batida pelo Império Marcial, os avós de Laia são mortos e o seu irmão é levado preso. Numa batida pelo Império Marcial, os avós de Laia são mortos e o seu irmão é levado preso. Laia consegue fugir e vai atrás da resistência para salvar o seu irmão. Elias é um soldado marcial que está prestes a se formar como máscara, mas tudo o que ele quer é fugir e ser livre do inverno. A resistência então forma um plano para ajudar Laia, mas em troca da ajuda de resgatar o seu irmão, ela terá aí que se infiltrar na academia de Blackcliffe e trazer informações para a resistência. Dentro da academia, Laia conhece Elias e os dois percebem que as suas vidas estão bem interligadas. Bom, agora vamos falar aí um pouco da minha opinião a respeito desse livro. Esse livro vai ter aí 432 páginas, é um livro um pouco grossinho aí. As letras são bem pequenas, a história passa aí com muita ação e é bem fácil de ler. Eu adorei a escrita da Sabá Caíra aí, é muito boa. Outro dos dois personagens fortes que tem aqui nesse livro é a Helene, que é a melhor amiga aí de Elias, que também está prestes a se formar uma máscara. Também temos a comandante, que ela leva aí a academia de Blackcliffe à mão de ferro, e ela é mãe então de Elias. Só que apesar dela ser mãe, ela trata como se ele não fosse nada, como se na verdade ele fosse aí uma erva daninha que ela precisasse combater. É incrível o final e quando você termina, você fica louca para ler a setinha. E aí E aí